Roberto, eu queria, o que que provocou esse tanto de queda de energia, já que a chuva não foi aquela chuva tão pesada quanto a gente imaginava? A chuva não foi tão volumosa, mas ela teve ventos muito acima do que as próprias tempestades do ano passado. Foi realmente rajadas de vento muito fortes e que causam em uma rede que é aérea como a nossa, uma quantidade de ocorrências muito grande. Para se ter uma ideia, no domingo a gente teve cinco vezes mais ocorrências do que em um dia comum. Por isso a gente acabou tendo tantos impactos na nossa operação. Agora, a gente viu muitos casos aí, Roberto, de fiação no meio de árvores. Não era possível ter evitado isso, ter podado essas árvores, ter tentado minimizar os efeitos de afiação antes de começar a chuva? Nós tivemos muitas ocorrências de queda de árvore, né? Muitas árvores caíram por conta da severidade da chuva, os ventos foram muito fortes. No caso de queda de árvore, isso não poderia ser impedido, né? No caso de podas, a gente faz as podas daqueles que estão tocando na rede. É a autorização que a gente tem do ponto de vista ambiental para fazer. Mas a maioria das ocorrências de grande volume que a gente teve, de muito trabalho para fazer, de cabo rompido, até poste caído, aconteceram porque a gente teve a queda da árvore sobre a rede. E aí realmente a gente não consegue atuar. Quais foram as regiões mais atingidas? A chuva foi praticamente em toda a região de Goiânia e região metropolitana. Então, em vários bairros de Goiânia e metropolitana, nós tivemos a afetação na madrugada de domingo. Roberto, o que a gente percebe e as pessoas reclamam, lá no caso da minha cidade em Crixás, foram dois dias sem energia. Ou seja, nós já temos pessoas com 48 horas. A estrutura não é pequena para atender o tamanho da demanda? A gente mais que dobrou a estrutura no domingo, a gente já havia previsto que poderíamos ter problemas por conta da previsão do tempo. Claro que a previsão não trazia informação de ventos tão fortes, mas a gente conseguiu mais que dobrar. Tivemos duas vezes e meio mais equipes do que o normal no domingo. Hoje a gente está chegando a mil equipes fazendo atendimento, que representa quatro vezes mais do que em um dia comum. A estrutura é adequada, mas em situações de chuvas tão severas e concentradas, como o que aconteceu aqui no caso de Goiânia e metropolitana, isso acaba ocasionando esse tempo maior para reestabelecimento. Até hoje, no começo da manhã, a gente já havia restabelecido mais de 85% dos clientes que tiveram impacto no final de semana e a gente vai continuar com essa estrutura mobilizada, com mais de mil equipes, o tempo que for necessário para poder colocar a situação do atendimento emergencial em uma normalidade. Roberto, para a gente encerrar, donos de comércio, pequenos comerciantes que tiveram prejuízos, eles podem, de alguma forma, serem ressarcidos? A Enel, assim como todas as distribuidoras do Brasil, ela tem que seguir uma regra da Agência Nacional de Energia Elétrica, uma regra para fazer esses ressarcimentos. Se houver dano elétrico a algum equipamento que tenha relação com a ocorrência na rede da Enel, a gente faz o ressarcimento. Para isso, o cliente tem que procurar um dos nossos canais de atendimento, ou uma loja presencial, ou o telefone, ou então os nossos canais digitais, fazer a reclamação, solicitar o ressarcimento e vai ter a orientação de qual a documentação necessária para poder receber o valor. É um problema sério que a gente espera que não se repita, porque é difícil. A gente viu, inclusive, pessoas aí que dependem de aparelho para respirar. Essas pessoas, aliás, elas podem fazer um cadastro na Enel para ter prioridade, não tem como, Roberto? Esse é um ponto muito importante que você tocou. É importante que todos os clientes busquem ter o seu cadastro atualizado. Isso nos ajuda muito na hora de situações como essa, para poder fazer ligações, o que a gente chama de callback, confirmar se a energia já foi restabelecida ou não. E no caso de clientes de sobrevida, que nós chamamos, clientes que dependem da energia para sobreviver, a gente consegue, na nossa central de operações, já identificar que esse cliente reclamante precisa de uma prioridade no atendimento. E aí a gente faz toda a tratativa para enviar uma equipe o mais rápido possível ao local. Aí, né? Roberto Vieira, diretor de planejamento e gestão da Enel Distribuição Goiás. Obrigado aqui pela participação. Boa tarde, Roberto. Eu agradeço o espaço e fico à disposição sempre que precisarem. Obrigado, viu? É um problema sério isso aí, né? Sobre essa situação da queda de energia, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, a AGR, ela informou que registrou 452 reclamações de consumidores referentes à falta de energia nos canais da Aneel. Disse também que fiscaliza e acompanha as ações e os planos de melhoria da distribuidora no estado de Goiás. Obrigado. 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 Obrigado.